Música Então, Corujito, como você explica isso? Como é que eu explico? Eu não tenho culpa se a sua horta está nesse estado. Olha aqui, Corujito, eu sei e você sabe o quanto você adora verduras fresquinhas. Mas por que tinha que mexer nas minhas plantas campeãs? Eu acho que você não está muito bom na cabeça. Eu nem cheguei perto das suas plantas perdedoras. Ora, seu pássaro... Espere, arqueiro. Corujito tem razão. Alguma outra coisa estragou suas plantas. Corujito não poderia tostar essas folhas assim. Então quem fez isso? Isso é que eu não sei. É, esta noite está uma tranquilidade. E você reclama, quando tem que se guardar no acampamento rebelde sem barulho, é porque está tudo bem. O que foi aquilo? Mas, hein? Aquilo o quê? Bem ali, veja. São fantasmas? Fantasmas não existem. Ou existem. Fantasmas brancos? Você disse fantasmas brancos? Bom, é isso mesmo. Eu acho que foi isso mesmo que eu vi, moça. Onde vocês viram esses fantasmas? Bem ali. Está bem. Então vamos verificar. Esta vegetação é bem parecida com a da horta do arqueiro. Olhe, veja só. O que é isto aqui? É o brasão do reino das Ilhas Verdes. Isso não faz sentido. As Ilhas Verdes estão a centenas de milhas de distância sem ninguém de lá, jamais visitou a Floresta do Sussurro. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que esta medalha é de lá. Não há dúvida nenhuma. Só há uma maneira de nós descobrirmos o que está acontecendo. Madame Riso, a senhora poderia levar esta medalha até as Ilhas Verdes? O Rei Árvor poderá nos dar uma explicação. Já estou indo. Para as Ilhas Verdes, Fassurido. Você sabe onde fica, não sabe, Fassurido? É claro. Fica no mar murmurante do norte. Não. Fica no mar murmurante do sul. No do norte. Sul. Norte. Sul. Sul. Norte. Espero que eles decidam logo para que lado vão seguir antes que, sem querer, entrem na zona do medo. Não tem perigo. Mas eu não aguento ficar aqui esperando que eles voltem. Você fica aqui no acampamento e eu vou dar uma olhadinha por aquelas bandas. Parece que está tudo bem. Mas o que é isso? Certamente parecem fantasmas brancos. Mas eu não acredito em fantasmas. Oh, isso é coisa para She-Ra. Pela honra de Grayskull. Eu sou She-Ra. Oh, 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 oh. Assim, vocês vão ficar com dor de cabeça. Ah, ali está o verdadeiro fantasma branco. Eu sei que vocês querem que eu fique aqui em cima, mas eu tenho um encontro marcado com o fantasminho amigo de vocês. Foi mais ou menos aqui, entre as árvores. Bom, o que quer que fosse, já foi embora. Tenho que mostrar que não quero lhes fazer mal. Não adianta. A raiva deles está me bloqueando. Epa, isto aqui está meio perigoso. Eles estão indo embora. Mas eu não estou entendendo. De espada para a corda. Aguentem firme. Que educação. Eles não sabem nem dizer obrigado. Vamos pegar eles. Vamos. Ei, espere. Mas o que está acontecendo por aqui? São aqueles bichos brancos. Estão destruindo a floresta. Esperem um pouco. Quem são vocês? Nós somos lenhadores. Moramos na floresta e cortamos linha para o acampamento rebelde. Mas agora as árvores estão morrendo. E esses bichos é que são os culpados. Essa também se parece com a da horta do Arquilo. E eles acham que esses bichos brancos é que estão queimando as plantas. Mas isso não tem cabimento. Eu sei. Mas os lenhadores estão convencidos de que os bichos são culpados. Temos que fazer alguma coisa. Olá, pessoal. Devagar. Estamos chegando. Eu sei disso. Então por que você não pousa? Olhe. Eu estou tentando. Estou tentando. Ali, olhe. Cuidado, árvore. E árvore. Ali. Eu disse para você ter cuidado. Para mim já chega. Não vou mais bancar o mãozinho. Daqui em diante eu dou as ordens. Entendeu bem? A senhora tem novidades, Madame Riso? Ah, queridinha. Tenho sim muitas. A medalha que você achou pertencia à filha do Rei Arbo, a Princesa Alegria. E como ela veio parar aqui? Ah, deixa eu terminar. A Princesa desapareceu há cinco anos. Ela tinha sete anos. O quê? Ah, Vassorito, você está aí, né? Bom, onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. Tinha uma tempestade terrível. O barco em que a Princesa estava sumiu. O pai dela está louquinho para encontrá-la. E ele já está até vindo para cá. Olha aqui, Vassorito. Eu já estou cheia de suas interrupções. Mas eu só queria ter certeza que a senhora ia contar a história toda. O quê? Olha, eu sempre conto tudo certinho. Eu não estou entendendo. Como essa medalha poderia ter vindo do mar murmurante para a floresta do Sussurro? Boa pergunta. A sereia dos mares sabe tudo o que acontece nas águas marinhas. Talvez ela possa nos ajudar. Chega! É assim que chamamos a sereia dos mares. Adora. Há quanto tempo não nos vemos, não é? É verdade. Só que esta não é uma visita comum. Precisamos de sua ajuda. É? E em que posso ajudá-la? E é esta a história. Nós pensamos que talvez você soubesse alguma coisa sobre o barco da Princesa Alegria. Uma vez que ele sumiu depois de uma tempestade. De fato, eu me lembro de uma ventania fortíssima há muitos anos. Deixe-me consultar a memória das minhas criaturas do mar. Criaturas do mar? Criaturas do mar, ouçam, por favor, o meu cantar. Explorem as profundezas. Procurem no mar escuro. Encontrem com certeza a resposta que procuro. Eis o que as minhas criaturas do mar acertam. É a Princesa Alegria. Só pode ser ela. As presas brancas. Então foi isso que aconteceu. A Princesa Alegria foi salva. Ou talvez tenha sido raptada. Pelos presas brancas. O bando que eu encontrei ontem não queria me atacar. Eles só queriam proteger a princesinha. Então ela que é o fantasma branco arqueiro. Não é bem assim. Eu não sou um fantasma. Como vocês podem ver, eu não tenho nada de fantasma. Você é a Princesa Alegria do Reino das Ilhas Verdes, não é? Eu era. Mas agora o meu reino é aqui com os presas brancas e com a minha querida irmã, a Ala. Por que você decidiu aparecer depois de todos esses anos? Para dizer a vocês que os presas brancas não são responsáveis pelo que está acontecendo com a Floresta do Sussurro. Eles só querem viver em paz, mas os lenhadores não param de persegui-los. Eu sei, Princesa. Os presas brancas não têm culpa. Não importa o que os lenhadores digam. É alguma outra coisa. Uma coisa muito mais poderosa. Eu só não sei ainda o que é. E eu também decidi aparecer para que o meu pai saiba que eu estou viva e bem. Temos notícias de seu pai. Ele está vindo para o nosso acampamento com esperança de encontrar você. Gostaria de vê-lo? Ai, eu sinto tanta saudade dele. Então eu vou com vocês para uma visita, mas a Ala também vai, tá? Vocês duas são nossas convidadas de honra. Vejam, é um daqueles bichos. É, nós temos que esprepar-se. Sim, 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 sim. Vamos estar aqui. Vamos ter que falar com vocês. Parem com isso. Elas são minhas convidadas e têm que ser tratadas como tal. Alegria, é melhor você ficar por aqui por enquanto. Mas é tão pequeno. Eu sei, mas a Ala tem que ficar longe dos lenhadores até que possamos descobrir o que está acontecendo com a floresta. Ala, 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 Quele, Fili, Kala. Ala, Quele, Ala. Ala concorda em ficar aqui, mas só por algum tempo. Depois nós vamos voltar para nossa casa. Está bem. Enquanto isso, você pode dar uma volta pelo acampamento e se lavar um pouco antes de seu pai chegar. Já está bom. Já chega. Aposto como você não lavava esse cabelo há meses. Eu lavo ele quando chove. E está muito bom. Ela parece um animalzinho selvagem. Você já vira o cabelo assim, tão embaraçado? Olha aqui suas bobocas. Não deixe que ela chateie você, princesa. Elas nunca tinham visto uma criança selvagem de verdade. Criança selvagem? Eu? Posso pegar um pedaço para mim? Nossa convidada deve se servir primeiro. Aposto que essa é a primeira vez que ela come uma carne que não está crua. É. Chega! Por que você também não participa, princesa? Será que ela corre como a gente ou corre de quatro, hein? Está bem. Eu vou. Todos alinhados, preparar já! Ah, isso foi fantástico, princesa Alegria. Você realmente corre um bocado. Foi sensacional. Olha, eu queria... Eu queria me desculpar pelas coisas que eu disse. Ala! Ela está em perigo. Então, ela deve ter fugido. Vamos, espere! Não deixe escapar! Eles estão caçando, Ala. Eu tenho que ajudá-la. Não, princesa, espere. Vamos logo, por aqui. Vamos, 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 escapar. Vamos, vamos, escapar. Vamos, vamos, escapar! Vamos, escapar! Não estou gostando nada disso. Vou tentar impedir os lenhadores. Espere o Rei Árbore e depois encontre comigo, arqueiro. Ali adiante. Vamos lá. Por favor, deixem ela em paz. Acho melhor se afastar, princesa. Não estamos querendo briga com você. E por acaso, vocês estão querendo briga com Ala? É, estamos sim. Ela e o grupo dela estão destruindo a floresta. É isso mesmo. Estão acabando com a floresta. Acabou! Mas o que está acontecendo? É o chão. Está ficando muito quente. Epa! Acho que está na hora de Xirra entrar em ação. Pela honra de Grayskull! O chão está cada vez mais quente. Temos que encontrar água. O mar, ali, vamos logo. Ela está machucada. Eu posso ajudar. Ala, calma. A dor vai passar. Rápido, princesa. Leve Ala de volta ao acampamento. Daqui a pouco, este chão vai ficar muito quente. Já está na hora de eu descobrir, de uma vez por todas, o que está queimando as plantas da floresta. É lava. Deve haver túneis de lava passando debaixo da floresta, vindos daquele vulcão antigo, Monte Candila. Isso deve resolver. Isso deve resolver. Esse vulcão já está sob controle. Outro túnel de lava. A situação não está boa. Vamos subir e dar uma olhada à ventania. Olhe, ventania. Os túneis de lava estão superaquecendo a floresta. Só há uma solução. Nós vamos ter que inundar os túneis. Vamos tentar inundar esses túneis de lava com água do mar. Ali, ali é o lugar ideal. Aquela caverna dá direto no pulcão. Mas vamos ter que abrir um pouco mais a entrada para que a água do mar possa entrar. De espada para corda. Vamos, ventania. Lá vai. Ótimo, conseguimos alargar a abertura. Agora temos que fazer a água entrar por ela. Já sei, ondas. Temos que fazer algumas ondas. Já é um começo. Vamos tentar fazer outra. Está dando cedo. Os túneis de lava estão resfriando. E a floresta do Sussu finalmente está salva. Você não precisa mais se preocupar com as presas brancas. Os lehadores vão deixá-los viver em paz. Espero que agora você queira voltar para casa comigo, Alegria. Eu ainda não sei exatamente o que eu devo fazer, papai. É uma decisão difícil, mas lembre-se de que nós também amamos muito você. Precisamos muito de você no nosso reino. É muito triste ter que deixar a minha família de presas brancas, mas eu sinto que está na hora de voltar para casa e ajudar o senhor, se é que o senhor precisa de mim. Eu sempre precisei de você. Agora tenho que me despedir de minha querida irmã. O que você disse para ela? Eu disse que onde quer que eu vá, uma parte de mim irá com ela na floresta. Com certeza, papai. Oi, eu sou o Geninho. Vocês me encontraram na aventura de hoje? Se não, me procurem agora. Eu estou aqui. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a saúde, ou melhor, sobre os legumes. Quando vocês comem legumes, vocês obtêm os minerais e as proteínas que ajudam o corpo a ficar sadio e forte. E sem um corpo sadio e forte, fica difícil fazer as brincadeiras que a gente gosta. Por isso, não se esqueçam de comer os legumes. Este lugar aqui me dá arrepios. O arqueiro só nos traz lugares lindos. Mil perdões pelo inconveniente, mas este é mesmo o caminho mais curto para o castelo Blackmore e para a feira rebelde. Não querem chegar atrasados, querem? Eu sou um tolo atravessarista e pântano para participar de uma feira. O que você acha de ser o prato principal no jantar desta noite? Ora, isso não tem graça. Corujito, você não tem o mínimo senso de humildo. Eu só consigo rir de coisas engraçadas. Isso sim, isso é engraçado. É, tem razão. E o engraçado fui eu. Arqueiro, cuidado! Cuidado! Meu sangue suga. Não há problema. Eu vou lançar um pouco de luz sobre esse monstro horrível. Devagar aí, cintilante. Experimente um de meus raios paralisantes primeiro. Eu não posso me mexer. Rendam-se! Você deve estar brincando. Se continuar virando os olhos assim, vai acabar com uma tremenda dor de cabeça. Talvez fosse melhor se eu ficasse parada. Eu peguei-o. Não tem ninguém para salvar você agora. Solta essa mulher, vilão. Grande sapo, saltitante! Solte-a, ou vai enfrentar o Cavaleiro Vermelho. Pois, tome isto, sua lata tamanho família. Excelente disparo. E assim, deixe que eu carrego você. Você vai pagar por isso, Cavaleiro Vermelho? Chegada! Ah, eu adoro festas. Lá tem jogos e doces e bolos também. Ah, é Rainha Ângela. O que ela está fazendo fora do castelo? Mãe, este é o Cavaleiro Vermelho, o homem que veio nos salvar. Participe conosco do festival como nosso convidado de honra. Obrigado, minha rainha. É uma honra para mim. Mas o que houve? Ah, eu acho que já ouvi a sua voz. Ah, não, não. É só impressão. Acompanhe-nos, por favor. É claro que ele nos acompanhará. Não o deixarei sair. Além do mais, o Arteiro encontrou um dos melhores competidores para os jovens amanhã. Você acha mesmo? Você ainda não nos disse seu nome, Cavaleiro Vermelho. Mas a sua voz me parece meio... familiar. Meu verdadeiro nome permanecerá em segredo até que toda a força do mal de Hordak seja derrotada. Eu vou contar ao Hordak tudo isso! Esta feira é realmente magnífica. É a nossa maneira de celebrar o início da rebelião. Ei, vejam! É o Arqueiro! É... Arqueiro, você vai vencer a corrida dos rebeldes este ano? Não seja bobo! Ele sempre vence! Eu vou tentar não decepcioná-los. Socorro! Veja! Uma carroça descontrolada. O balcão está desmoronando. Esse é mais um trabalho para a Xirra. Pela honra de Grayson! Xirra! 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 Foi um prazer ajudá-lo. Um bom salto resolveria tudo. Por favor, me ajude! Ramon! Tocorro, me ajude! Ei, vejam aquilo! Não tenha medo. Estou aqui e vou ajudá-lo. Puxa, legal! Essa foi demais, Cavaleiro Vermelho! É! Você deve ser o homem mais corajoso do mundo! Quero ser rico de circo se aquelas crianças não estiverem certas sobre isso. Ele é, de fato. Mas já vi você fazer muitos feitos de bravura também. É verdade. Ah, esse é o sinal para o início da corrida dos rebeldes. É melhor você ir. E agora, com licença, minhas crianças, mas os Clarins me chamam. Aposto como você vai vencer o arqueiro. Que vença o melhor! Por que alguém, seu juízo perfeito, quereria competir nesta corrida toda, eu não sei. É o evento mais importante de toda a feira. Além do mais, será a Xirra que irá entregar o prêmio ao vencedor. Ora, ora! Às vezes eu penso que você tem o juízo de um lagarto grisaldiano. Talvez tenha razão, mas eu vou vencer hoje. Tenha cuidado, arqueiro. Você não tem que provar nada a ninguém. Ah, eu tenho sim. Eu, Rainha Angela, os saúdo. E desejo a todos muita sorte na corrida dos rebeldes. Que comece a corrida! Não estou interessado neste Cavaleiro Azul, Bingo. Azul, não. Vermelho. Foi o que eu disse, não foi? Não, não. Você não disse. Você disse... O mais importante, seu pirralho sujo, é que você me trouxe a notícia de que a Rainha Angela está na feira rebelde no castelo de Blackmore. Ah, e o que é de tão importante nisso, Horak? Eu lhe direi, seu bobo sem cérebro. O castelo Blackmore fica fora da proteção de Lua Branca. Vamos pegar facilmente a Rainha Angela. Esmagaremos a rebelião desse modo. Ah! Para que levar a lança? É uma corrida e não uma batalha. A gente nunca sabe quando vai precisar dela. Rebeldes, em suas marcas. Preparar, já! Eu espero que você seja um bom equilibrista. Estou acostumado a andar pelos caminhos difíceis. Cuidado aí! Opa! Ou haverá sempre uma chance no próximo ano. Você corre bem. Vou tentar correr melhor. Adeus, meu amigo. Vejo você do outro lado. Rápido, isso é uma corrida, sabia? Será que eu posso acompanhá-lo? Bem, espero que a sua lança não atrase a sua subida. Que subida? Vá! Você é mesmo cheio de surpresas. É agora ou nunca. Eu tenho que passar. Não, não, não! Não, não, não! O vencedor é o Cavaleiro Vermelho! O vencedor é o Cavaleiro Vermelho! Oh, mas vejam quem está aqui. Vieram pra me ouvir dizer... Não, arqueiro. Vieram ver o Cavaleiro Vermelho. Vocês vieram vê-lo? Então, divirtam-se. Meus parabéns a você, Cavaleiro Vermelho, pela sua vitória. Ao Cavaleiro Vermelho, o novo campeão da Lua Branca. Vieram ver o Cavaleiro Vermelho! Está ouvindo isso? Eu perdi hoje, diante de todo mundo. Arqueiro! Arqueiro! Onde é que você pensa que vai? Vou embora. Embora? Que espécie de resposta é essa? Seja específico, por favor. Todos assistiram a minha derrota. Até Xirra. Eu quero ficar sozinho. Bom, está bem. Se é isso que você quer... É isso que eu quero. Agora, por favor, deixe-me em paz. Está bem. Está bem. Eu vou. Eu vou. Os rebeldes breves sentirão o punho de ferro da horda. Mal posso esperar para ver o Cavaleiro Vermelho de novo. Vê-lo. A última vez que o encontrou, tudo o que viu foram as suas costas quando você fugia. Deixe-o comigo. Ele é o Cavaleiro Vermelho. Tira, também é. Mas ambos terão a honra de ser vítimas do meu novo mecanismo. O disparador laser bolha. Veja-o. Vamos experimentá-lo agora na Rainha Angela. Como vai, Corujito? Você viu o arqueiro? Infelizmente, ele foi embora. Mas como ele foi embora? Foi exatamente o que eu disse. O arqueiro foi embora, nos deixou, retirou-se, se mandou. Entendeu? Por que será que ele partiu? O arqueiro nunca havia perdido. Eu creio que ele não aguentou a barra. Você sabe onde ele está? Em algum lugar na Floresta do Sussurro, imagino. Ele queria ficar sozinho. Eu vou encontrá-lo e trazê-lo de volta. Não fique triste, não. E não vai ser fácil. Não imagino onde o arqueiro possa estar. É melhor eu deixar Xirra cuidar disso. Pela honra de Grayskull! Xirra cuidará do mundo Xirra cuidar o povo Eu sou Xirra! Os tolos estão tão distraídos em sua tola festa que nem vão perceber o que os atingiu. Horda! Ataque! Isso é uma festa particular ou eu posso entrar? Xirra. Você quer desabafar? Não há o que desabafar. Eu perdi, por isso saí. Achei que ninguém iria notar. Você sabe que não é bem assim. Estivemos procurando por você. Eu sinto muito, Xirra. A verdade é que eu fiquei com vergonha de encarar todo mundo. Especialmente você. Rainha Angela está me olhando fixo novamente. Algum problema? Me desculpe. É que tenho a impressão que eu já ouvi a sua voz antes. É possível. Ouviu alguma coisa? Provavelmente são os convidados chegando. A celebração da vitória começa em poucos minutos. Mas desta vez é a horda que irá celebrar. Xirra! Arqueiro, você não tem do que se envergonhar. Mas o Cavaleiro Vermelho me venceu em meu próprio jogo. Mas não há vergonha nenhuma em perder. Desde que você tenha se esforçado ao máximo. Você fez o máximo? É claro que sim. Eu fiz tudo o que pude. Mas então é claro que não fracassou. Só se fracassa quando não há esforço. Você fez o máximo e é só o que importa. Aquilo que você pensa sobre si mesmo. A sensação interior. O orgulho que sente quando sabe que deu o melhor de si mesmo. É, tem razão. Eu estou entendendo. Eu acho que vinha me comportando como um idiota. Então vamos rápido, senão perdemos a festa. Eu? Perder a festa? Nunca. Ainda bem. Ainda bem que encontrei vocês. O que foi, Coruji? Rordak e seus homens capturaram a Rainha Angela, cintilante e o Cavaleiro Vermelho. Não é possível. Acho que chegou a hora de fazermos uma visitinha a Rordak. Você pode nos ter capturado, Rordak, mas jamais deterá a rebelião. Sem sua rainha eles não farão nada. Além do mais, estou preparando uma armadilha para os outros. E você será a isca. Carqueiro, não dá para você ir pela escada? Não. Por aqui eu vou surpreendê-los. Se você conseguir, surpreenderá a mim. Bem, Angela, que pena que você deixou a segurança do seu castelo. Terá cuidado na próxima vez. Só que não haverá uma próxima vez. Nossos amigos nos salvarão, Rordak. Estou contando com isso. Scorpia, espere lá fora para recebê-los. Com prazer. Parece que há um comitê de boas-vindas atrás da porta. Assim é melhor providenciar uma outra. E lá vou eu. Para o que der e vier. Xirra! Xirra! Cuidado! É uma cilada! Ela está certa! E você já caiu nela! Sem dúvida, é uma cilada. Mas quem pegou quem? Isto vai tirar esse sorriso do seu rosto. Não aposte nisso. Não! Saiu pela culatra! Bele tiro, arqueiro. Volte, idiotas! Me leve com vocês! Já sei. Vamos brincar de bola. Parece que pegaram a bola e foram para casa. Venham. Vamos para casa também. Arqueiro, quero apertar a mão de um verdadeiro herói. O que é isso? Não foi nada. Nada? Ora, aquela foi a melhor flechada que eu já vi. A flecha do arqueiro salvou o dia. Eu daria qualquer coisa para saber atirar assim. Precisa me ensinar quando eu voltar na próxima viagem. Para você me vencer nisso também? Vamos sentir saudades, misterioso amigo. Ansiamos pelo dia em que Eteria será livre. Você finalmente poderá revelar sua identidade. Eu também vou sentir saudades. Mas se precisarem de mim, majestade. Ah, obrigada. Mas eu ainda acho que tem qualquer coisa em você que é... familiar. Bem, minha rainha, quando Eteria for livre, o mistério será revelado. Até lá, pela liberdade de Eteria! Pela liberdade de Eteria! Oi, sou eu e Zeninho. Descobriram onde eu estava escandido hoje? Se não, dê outra olhada. Me vira agora? Estou aqui! Hoje o arqueiro perdeu a corrida. E se sentiu muito mal por ter perdido. Mas Xirra disse a ele que fez o máximo. E é isso que importa. Ganhar ou perder. O que importa é se esforçar. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!